E aí gamers, Catu aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo novamente Starfield no canal para a gente ver o desempenho dele no PC Gamer. Eu deixei uma enquetezinha aí no short, tá? Beleza? Para vocês responderem para mim. Um Ryzen 5 2600, com uma placa de vídeo RTX 3060 de 12GB, com 32GB de memória RAM DDR4 de 3200 mAh. Mas é considerado um PC Gamer bom? Para quem me acompanha, vai falar, cara, você já trouxe Starfield? Trouxe sim, mas eu trouxe ele o teste no FX 7300, no RX 550 de 4GB. Eu dei um upgrade na minha máquina, então agora eu estou com esse hardware novo e vou fazer um novo teste aqui para a gente ver se consegue rodar bem Starfield. Apesar, pessoal, que eu vejo aí tanta gente reclamando o Ryzen 5 1600, Ryzen 5 5300, o meu é o Ryzen 5 2600, realmente um dos primeiros, né? O Ryzen sim, realmente de peso. A placa de vídeo é uma RTX 3060, porém, ela ganha em memória RAM, que é 12GB, mas perde em velocidade de processamento, porque o clock dela é de 1870 só, não chega nem a 2 GHz, beleza? Então, eu espero que vocês gostem desse teste. Convido a você, se gostar, a se inscrever, compartilhar, se inscrever, compartilhar, se inscrever com o meu canal, porque eu não tenho muito rendido para ninguém. Se quiser ver outro teste de outros jogos, eu vou estar trazendo outros jogos testando nesse Ryder novo, né? Nesse setup novo. Para a gente ver como que vai ser o desempenho, pessoal. Porque o processador está baratinho, você achava ele aí agora nessa Black Friday, você vai achar ele de 300 reais. Até eu tinha promoção de 295 reais desse processador. E essa placa de vídeo também, quando eu comprei, ele estava já barato, vai cair bastante. Então, realmente, é para estar se olhando esses Ryder. Então, esse Ryder, né? Tanto a placa de vídeo como o processador, vai estar caindo muito agora nessa Black Friday. Então, eu estou trazendo o teste. Sem enrolação, vamos partir aqui para ver. Gameplay para vocês, com muito carinho. Vou fazer corte do vídeo para ele ficar mais dinâmico. Vou mostrar como que está a configuração. Saiu o upgrade de novo. Eu instalei aqui. Vou trazendo ele Full HD. Tudo personalizado, tudo no Ultra, pessoal. O que não está Ultra, é porque não tem. Está beleza? Tudo no Ultra. Aumento de resolução. Isso aqui não tem jeito, pessoal. Só porque ele saiu uma atualização que tem o DLLS. Mas essa atualização que eu baixei só tem o FRS2, que é o Fidelix Resolution, né? Tudo ligado, pessoal. Tudo no máximo aqui em Full HD. Beleza? Vamos lá, então, ver como que está rodando. Vou continuar para que já saia lá, né? Aonde precisa. Então, está aqui, pessoal. Já estamos no jogo. Beleza? Estou trazendo um Afterburn. Aproveita e já deixa o like. Então, está aí, pessoal, para você ver. Vamos renderizando a gameplay. Gravando a gameplay. Isso pega um pouco de performance da placa de vídeo. O processador lá está nos seus 60x70, placa de vídeo 97, e rodando aí a 25, 27 FPS, beleza? Lembrando que não tem o DLLS. É uma versão com DLLS, mas eu não achei esse upgrade, beleza? Mas já dá para ver, né? Que está tudo no alto, resolução Full HD. E está quase mantendo os 30. Vamos começar a treta aqui, né? Vamos começar a treta e eu vou estar baixando aí um pouco, passando para o alto, ao invés de estar no Ultra. Vamos falar com o cara aqui, vamos esperar, né? Tem que esperar ele chegar aqui para começar a treta. Como é que guarda essa arma? Esqueci. Ah, eu esqueci como é que guarda a arma. Vou fazer um corte, pessoal, para direto na ação, beleza? Como é que guarda esse lugar? Começou a treta, né? Vamos aqui atrás da arma aqui. É, pessoal, 25. Opa. Vamos pegar aqui. Pegar o remédio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Começou a treta. Morre Opa Suta aí, pessoal Deu pra ver, né? Como que tá rodando aí Ai, eu vou morrer Sai, moleque Eles têm minha treinadora Então tá aí, pessoal Deu pra ver como que tá no Ultra, né? Deixa eu baixar aqui um pouco As configurações Vamos pôr aqui No alto Pra ver Aí, opa Já manteve os 30, pessoal No alto Em Full HD E renderizando a gameplay Tem que matar o cara Eita É Mad Cadê o cara? Matei Então tá aí, pessoal Rederizando a gameplay Tudo no alto Em Full HD Tá rodando belezinha Nesse hardware aqui Então Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse gravando a gameplay Pela placa de vídeo Pela placa de vídeo Não tivesse renderizando a gameplay Conseguiria mais FPS Com certeza manteria aí Chegava aos 40, 50 Ah, acabou Ah, e agora? Inventário Opa Vamos pegar o laser Aqui, né? Vamos um pouco em primeira pessoa Então tá aí Starfield É um vídeo curtinho Só pra gente ver Vou deixar aqui em cima, né? É O link do outro teste No FX 8300 E é isso aí Vamos um teste rapidinho Deixa eu cortar aqui Passar rápido Cadê? Ah, não vai acabar Opa Peguei um relógio Peguei um relógio Então tá aí pessoal Esse é Starfield Trazendo aqui No Ryzen 5 2600 Lembrando que aqui É um mundo bem aberto, né? Não tem nada fechado Realmente Puxa muito aqui De hardware Com certeza Se tiver algum planeta Que tem muita floresta Folhas Fauna Pode cair um pouco Mas eu creio Que vai manter Acima de 30 Constante Então Esse é um teste Rapidinho Pra ver Como que tá esse hardware Responde aí pessoal Você acha que Pode se considerar Um PC forte Esse meu hardware? Porque tem gente Reclamando Falando que o meu PC Não é PC gamer Realmente Deixa a desejar Em alguns jogos, né? Não traz assim Realmente O que é um PC gamer Realmente Traria de um jogo Que é o 60 Tudo no Ultra Info HD Muito obrigado Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau